Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com um vídeo que é resultado da enquete dos membros do Clube Criarte. Hoje vamos falar da vida e da obra do grande pintor do recocó francês, Jean-Baptiste Simeon Chardin. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com um vídeo que vai para aquela nossa lista dos grandes pintores, dos pintores mais famosos da história de arte. Hoje vamos falar pela primeira vez acerca do pintor do recocó francês. Nós temos um clube e, se quiserem ser membros do Clube Criarte, por baixo de todos os nossos vídeos, aparece ao lado do botão que diz subscrever, o botão que diz aderir. Basta clicar aí e temos vários patamares de apoiantes que, conforme o patamar que escolhem, vão apoiando o canal e também vão recebendo os guiões que eu faço aqui de todo o nosso trabalho. O que traz por trás, toda a investigação por trás do vídeo vai então para o e-mail dos nossos membros do Clube Criarte. Os membros do Clube Criarte também votam numa enquete mensal em que escolhem, eu dou algumas sugestões, eles escolhem então o tema que mais gostam. E uma sugestão que eu dei foi qual é o pintor do recocó francês que vocês querem saber um bocadinho mais. E esta foi a escolha, por isso hoje vamos falar deste grande pintor, este senhor. Hoje vamos falar do Jean-Baptiste Sémion Chardin. Portanto, nós estamos a viver a segunda parte do recocó em França, ou seja, nós estamos em pleno recocó, no recocó mais maduro e mais interessante. Este período do recocó francês começa quando este senhor que estamos a ver, que é o rei de França, o Louis XV, quando ele então ocupa o seu trono, o trono que era dele e que até então era de um regente. Isto em 1722. E o Louis XV dá o apoio necessário então para mais pintores, recocó, mais arquitetos, começa então a surgir, a brotar por todo lado. O Louis XV gostava desta estética, a sua cor de volta para Versalhes, porque no período da regência tinha saído de lá, mas volta para Versalhes e então há uma grande explosão da estética recocó. Nomeadamente, dois outros pintores. O François Boucher, que nós já falámos aqui, temos muitas análises da sua obra. Este era um dos preferidos do rei e da sua famosa amante, a Madame de Pompadour, que nós também já analisámos a obra dela aqui no Criarte. Portanto, o François Boucher era, sem dúvida, o pintor favorito do rei e da corte. Era o pintor del roi. Mas havia um outro pintor que era o favorito das massas. E esse, também temos análises de obras dele aqui no canal, é este senhor, Jean Honoré Fragonard. Apesar de não ser tão querido pela alta sociedade, o Fragonard é, sem dúvida, o pintor mais conhecido do recocó. Em 1767, ele pinta a obra O Baloiço, que nós temos análise aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui no ecrã, se tiverem curiosidade para saber o que nós temos a dizer acerca desta obra. Esta obra, na verdade, tornou-se o símbolo do recocó. Quando se pensa em recocó francês, pensa-se imediatamente no Baloiço e em Fragonard. É uma obra belíssima, deliciosa de ser analisada, extremamente recocó. Mas hoje, não vamos falar do François Boucher, o pintor preferido da alta sociedade. Não vamos falar de Fragonard, o pintor favorito das massas. Vamos falar de um pintor muito mais discreto, com uma estética mais estruturada, mais calma. Por isso, muitas vezes, ele passa-se um bocadinho em branco, as pessoas não se lembram tanto dele. No entanto, o Chardin, que vamos falar hoje, é considerado o maior pintor de naturezas mortas do século XVIII, do período do recocó francês. Jean-Baptiste Simeon Chardin nasceu, viveu e morreu em Paris. Até existe uma piada de mau gosto que dizem que ele nunca saiu do bairro onde nasceu. Claro que não é verdade. Mas ele era um parisiense de corpo e alma. Ele nasceu no bairro de Saint-Germain-des-Prés, a 2 de novembro, no ano de 1699. E nasceu numa família de artesãos. Em especial, o seu pai, o pai do Chardin, era muito conhecido em França, em Paris, nomeadamente, porque ele fazia móveis, ele era um grande artesão e também era famoso como pintor. Mas toda a família trabalhava no artesanato. Então, desde sempre, que o Chardin estava exposto à arte e à técnica, nomeadamente, o artesanato. Durante o primeiro período da sua vida, dos seus anos de infância, nada se sabe. No entanto, os investigadores de Chardin deduzem que durante os primeiros anos da infância ele passou em casa, como era costume, e que assim que tinha a idade, os pais puseram-no a trabalhar no negócio da família. Portanto, ele ajudava o pai, os tios, os primos e toda a sua família com o artesanato. Isto era muito comum nas famílias de baixo rendimento. Não nos podemos esquecer que estamos ainda antes da Revolução Francesa. Portanto, havia uma minoria aristocrática e de burguesia rica que colocava os filhos em escolas. Normalmente, as classes trabalhadoras não tinham essa opção. Como os pais do Chardin já tinham um negócio, ele, assim que pôde, começou a trabalhar no negócio da família. Era o habitual. Portanto, não há uma educação formal, nem numa academia, nem numa escola, nem provavelmente em casa. O que acontece é que quando eles acham que ele tem idade suficiente, percebem que ele tem muito talento, e o levam para trabalhar com outros artistas. Ou seja, ele era tão bom mesmo em criança que a família decidiu que talvez fosse melhor ele sair do negócio de família e ir aprender o ofício com pessoas melhores ainda. É então que nós sabemos que ele vai trabalhar com dois pintores muito famosos da época como aprendiz. Primeiro, ele vai ser ajudante deste senhor, que é o Pierre Jacques Cazé, que é um conhecido retratista francês, e depois vai trabalhar para este senhor, o Noël Nicolas Coipel. A trabalhar para artistas já mais, com mais técnicas, já mais eruditos, o que acontece é que o Chardin absorve, ele gosta de arte, ele gosta de pintura, e ele acaba por ser um excelente ajudante e um excelente aluno para estes mestres. Então, quando ele chega assim ali, por volta da sua juventude, do início da juventude, ele decide que o que ele quer realmente não é ser a visão, é ser artista. Mas, para ser artista em Paris, precisava-se ter uma educação formal. E vocês sabem que no período de Rococó havia uma grande academia, que é a Academia Real de Pintura e de Arquitetura de Paris. Esta academia era uma academia, em termos académicos, pronto, normais, mas era extremamente rígida. E era para as altas elites da pintura. Também era a forma de vender para a alta sociedade. Portanto, entrava-se na academia, e expunha-se para as pessoas ricas no Louvre, que era lá, que era a academia, e depois as pessoas ricas, então, compravam a obra e encomendavam mais. Obviamente que o Chardin não era qualificado para entrar nesta academia, mas havia uma academia rival que nós ainda não falámos. É esta, a Academia de Saint-Luc. Foi fundada em 1391. Era extremamente popular entre os pintores, porque aceitava aquelas pessoas que não conseguiam, por um motivo ou outro, ou por falta de dinheiro, ou por falta de instrução, ou por ter o género errado. Portanto, havia muita gente que não conseguia aceder à Real Academia de Pintura, e então vinham para aqui, para a Saint-Luc. Na verdade, a Academia de Saint-Luc é muito interessante de se estudar, porque é menos rígida, mais tolerante, mais livre, mais aberta às novas ideias. E tinha um fator que a distanciava muito da Real Academia, que era o facto de aceitar mulheres. Portanto, todas as grandes pintoras do Rococó e do século XVII e XVIII, em França, tiveram a sua instrução académica na Academia de Saint-Luc, porque esta era a única que aceitava mulheres. A Real Academia, aquela que tinha a benção de sua majestade, não aceitava mulheres. Com o tempo isto foi mudando, mas a discrepância foi sempre muito grande. Aqui, na Academia de Saint-Luc, com o seu espírito aberto, menos academicista, acabaram por chegar a receber 130 membros do sexo feminino. Isto no século XVIII. E exatamente ao mesmo tempo, a Real Academia aceitou quatro. Portanto, estão a ver que era, apesar de continuar a ser um ensino rígido e académico, era, no entanto, o mais livre. Depois, tínhamos aqui outro problema com o Charles. O Charles era muito conhecido em termos da Academia. Ele era considerado um grande talento. Ele deslumbrava as pessoas na Academia de Saint-Luc. Mas o que ele gostava de pintar eram as bodegas, que nós já vimos com o Velázquez, portanto, aquele tipo de pintura de taberna, e eram as naturezas mortas. Ele destacou-se muito na Academia de Saint-Luc como o melhor pintor de animais e de frutas. Ou seja, a natureza morta, em termos de Academia, Academia real, não era assim muito bem vista. A Academia real tinha uma estrutura rígida daquilo que o pintor poderia pintar e do que é que era mais importante. Em primeiro lugar, eles destacavam os temas históricos. Portanto, na hierarquia de géneros, o primeiro lugar para os melhores pintores e todas as encomendas dos temas históricos. Em segundo lugar, a Academia aceitava o retrato. Portanto, todos os retratos eram dados aos segundos melhores pintores da Academia. Em terceiro lugar, temos a paisagem. Estão a ver? Vai perdendo importância e também vai recebendo menos dinheiro, mas em terceiro lugar, temos a paisagem. Em quarto lugar, temos a paisagem marinha. Portanto, ainda está abaixo da paisagem normal. E finalmente, em quinto e último lugar, estão as naturezas mortas. Ou seja, para os pintores menos talentosos, menos importantes, iam então as naturezas mortas. O Chardin era um pintor por excelência de naturezas mortas pelo talento e também pelo gosto. Era aquilo que o fazia sentir feliz. E nós percebemos perfeitamente, quando estamos a falar de pintura, que quando o pintor se sente feliz no tema, no sujeito que está a fazer, a pintar, ele pinta melhor. Então, é neste período, na Academia de Saint-Luc, que o Chardin vai fazer uma natureza morta que se vai destacar muitíssimo. Ele vai pintar esta obra. Esta é uma natureza morta de Chardin, da altura da Academia, portanto, de 1728, que se chama Le Buffet. É uma obra muito bem executada. Aqui, Chardin retrata uma mesa, uma espécie de balcão, na verdade, com uma toalha branca e uma pirâmide de frutas em cima. Embaixo, um cão olha para as frutas com muita curiosidade. Em cima do balcão, vemos ainda dois jarros transparentes e um jarro de prata. Uma parte deste balcão está descoberto. Esta é uma obra impressionante no seu estilo mais calmo, mais sóbrio e mais realista. Portanto, primeiro, o Chardin é mais pobre. Segundo, o Chardin gosta de pintar naturezas mortas. Terceiro, o Chardin vai contra a estética vigente. Lembrem-se, Fragonard, Boucher, as odaliscas de Boucher, o baloiço de Fragonard eram as coisas que as pessoas apreciavam na altura. E depois vem o Chardin com uma pintura como Le Buffet, uma coisa mais calma, mais sóbria, muito mais realista. No entanto, quando analisamos e nós temos aqui análises de obras de Chardin, percebemos que ele é a nível de técnica muito bom, é complexa a obra dele, está carregada de simbologia e também tem uma composição interessante. Portanto, o Chardin é muito bom e é recocó, só que é de um recocó que a gente não está habituados a ver. Ora, junto ao Le Buffet ele faz uma outra obra que fica assim, mítica, dentro da Academia de Saint-Luc. Já temos vídeo a analisar esta obra, vou deixar aqui o link no nosso ecrã porque esta obra é um marco na história da arte, é muito, muito importante. Estou a falar da Raia. A Raia é uma obra de 1728, exatamente do mesmo ano de Le Buffet, é uma obra que aqui já analisamos e é uma obra que foi muito admirada. Aliás, estas duas obras são importantes. No século XIX, Le Buffet foi copiada por Matisse, esse mestre da cor. E também no século XIX, a Raia serviu de inspiração para Delacroix. Nós já falámos nisso no vídeo que temos aqui da Raia. Também vou deixar aqui nos links um link aqui na descrição do canal. Ok? Bom, o Delacroix gostava de uma coisa que é inovadora nesta obra e é por isso que as naturezas mortas do Chardin são tão importantes. Não só por serem contra a estética vigente de Recocó sendo ainda Recocó, como também pela sua simbologia, pela sua crítica social, pela sua calma e, acima de tudo, pela forma inovadora como ele pintava. O Chardin pingava tinta diretamente na tela. Usava o chamado impasto, que é um monte de tinta pouco diluída para criar expressividade e para passar as suas ideias. Portanto, à primeira vista, quando olhamos para a Raia, por exemplo, é um tema calmo, é um tema sério, é um tema que não é muito dramático, mas quando começamos a analisar tudo aquilo que está aqui subjacente, toda a metáfora desta obra e a forma como ele expressa toda essa metáfora através do uso da cor da pincelada rápida, nós percebemos que estamos realmente perante uma nova técnica de pintura e é isto depois que vai inspirar o Delacroix. O Le Buffet e a Raia podem ser vistos no Louvre que estão lá juntos e também podem ver no Louvre as cópias e as inspirações quer do Matisse quer do Delacroix. Duas obras fantásticas que levam o Chardin para outro lado e com estas cores vibrantes, com estas pinceladas, com o uso intenso da tinta na tela, ele acaba por ser cada vez mais apreciado no meio académico parisiense. E agora vou-vos falar de um encontro de Chardin com um outro pintor que faz com que a vida do Chardin mude completamente. Este senhor que estamos a ver é um pintor chama-se Nicolas de Largelière. ele era conhecido pelos seus retratos impressionantes. Ora o Nicolas conheceu o Chardin e viu a sua obra o Le Buffet e ficou impressionadíssimo. O que é que ele fez? Comprou a obra ao Chardin esta obra estava na Academia de Saint-Luc comprou a obra e ofereceu a obra à Real Academia de Pintura e de Arquitetura de Paris aquela dos cenobes. o que é que aconteceu? O Chardin foi admitido porque quando eles viram aquela qualidade apesar da natureza morta não ser considerada assim no top dos tops da pintura era inegável o talento de Chardin. E então ele foi aceito e ele acabou por oferecer ele próprio a raia à Real Academia de Paris que as expôs logo juntas e onde elas ainda hoje estão que é no Louvre que era no mesmo sítio juntas. Portanto ele agora deixa de lado a Academia de Saint-Luc e passa para a Academia Real. Isto leva a que a que o Chardin seja mais procurado porque a Real Academia tem outro tipo de clientes outro tipo de pessoas dispostas a comprar obras que são os que têm dinheiro para investir não é verdade? Podemos considerar que a partir de 1728 que foi quando o Chardin encontrou o Nicolas de Largelière a partir daqui iniciou-se a ascensão de Chardin à fama e também ao comércio da sua própria obra. Portanto a Academia de Saint-Luc continuou ela mais tarde foi encerrada por o rei Luís XVI porque a Real Academia não cria competição e então acabou por fazer tantas intrigas e tantas queixinhas que o rei decidiu encerrar a Academia de Saint-Luc. No entanto a Real Academia acabou por ingressar por ir buscar grande parte dos pintores da Academia de Saint-Luc e a partir de agora vamos então entrar numa fase diferente da carreira do Chardin que é aquela fase em que ele vai ser rico. A partir de 1728 o Chardin está na Real Academia na Real Academia ele tem uma grande exposição do seu trabalho começa a vender várias obras para grandes senhores aristocratas e é também nesta altura que ele amadurece mais já não é um jovenzinho que estava ali a aprender já era um homem maduro então a sua vida pessoal também vai mudar. Em 1731 Chardin casa-se com a jovem Marguerite Santard Marguerite Santard acabou por ter dois filhos assim de seguida teve um rapaz e depois uma rapariga portanto eles tinham uma ótima condição durante este casamento ele vende muita obra e ele faz uma coisa que é muito interessante que é ele pinta obras e depois autoriza a vender das cópias desde a hora que lhe paguem royalties portanto ele realmente faz dinheiro com a sua obra ele passa a ser um pintor rico senhor do seu trabalho é também interessante pensar que este tipo de artista está na Real Academia para fazer as suas grandes obras mas também tem um apelo popular porque ele deixa a sua obra ser copiada para ser vendida ao público portanto é interessante porque o rococó aproxima muito o povo da arte com a sua temática pronto tudo bem as aristocratas gostavam do tema histórico mas se calhar as pessoas mais normais gostavam de uma bodega de uma natureza morta de um livro de uma pintura assim mais picantezinha como fazia o Ferragona as coisas estão realmente a mudar durante o período do seu casamento com a Marguerite o pintor decidiu pintar mais naturezas mortas que era o que ele mais gostava mas também começa a pintar as pinturas de género muito também por imposição da Real Academia de Pintura que não gostava de naturezas mortas ele volta-se para a pintura de género e começa então a trabalhar uma pintura de género que também ela é um bocadinho diferente porque ele tem um termo muito interessante que se chama la vie silencieuse a vida silenciosa ele não gosta de cenas complexas dramáticas como vinham lá do barroco até as suas cenas de pintura de género são cenas calmas la vie silencieuse como ele dizia com estas pinturas de género o Chardin chega a um público mais rico os nobres franceses apreciavam e encomendavam estas calmas e simples cenas de Chardin são desta fase as obras que estamos a ver como a oração de 1740 aliás desta obra o Chardin pintou duas versões uma das quais ofereceu ao rei Luís XV e é interessante porque ambas as obras as duas versões que ele pintou estão as duas no louvo podem ser consultadas as duas no louvo é muito interessante eu por acaso já estive lá a compará-las para além desta oração orações que ele ofereceu ao Luís XV quando o conheceu ele pintou também uma outra obra muito importante que é esta Bolhas de Sabão esta está na National Gallery of Art em Washington aqui um jovem sopra uma bolha de sabão através de um canudo para entreter uma criança mas o jovem está tão concentrado na bolha de sabão no frágil arco-íris dentro da bolha que fica aliado de tudo e os seus dedos no peitorio da janela ficam brancos com o esforço do jovem para manter a bolha intacta por mais tempo uma impossibilidade claro e é muito assim que o Chardin funciona faz-nos pensar é uma impossibilidade manter uma bolha de sabão por mais tempo tal como é uma impossibilidade ficar mais tempo nesta inocência juvenil também é um remete-nos para o quão breve estes instantes são o quão breve a inocência é e o quão breve a própria vida é o Chardin é um pintor de metáforas é um pintor de cenas calmas mas profundas tudo aqui é profundo parece banal mas não é ele é um pintor moderno nesse sentido está sempre alguma coisa para além do que nós estamos a ver portanto é um pintor que nós só apreciamos o Chardin e talvez por isso é que ele não seja tão conhecido quanto os outros é assim é fácil apreciar moda lisca é fácil apreciar o vestido da Madame Pompadour é fácil olhar para o Valois e achar piada é mais difícil talvez sentir o Chardin porque o Chardin tem que ser descodificado apreciado conhecido a sua a maneira de ver a sua obra é como a sua obra tem que ser la vie silenciosa de forma calma esta obra é lindíssima é na verdade uma poesia da realidade quanto mais conhecido era Chardin quanto mais apreciado era mais ele ganhava dinheiro eu devo destacar eu já vos falei nisto mas eu devo destacar que ele foi o primeiro pintor a cobrar royalties pelas suas cópias das suas obras portanto estava muito à frente e foi também considerado um dos pintores mais ricos do período rococó porque ele fazia-se valer portanto ele cobrava pelo seu trabalho como é obviamente devido ele não dependia exclusivamente dos aristocratas para lhe comprarem estas pinturas de género ele não dependia exclusivamente da academia para vender as suas naturezas mortas ele vendia diretamente ao público através das cópias que ele autenticava ele era extremamente popular era um modelo de negócio inovador para a altura e ele ficou bastante rico Chardon era rico sim senhor estava cada vez a ser mais apreciado pelos compradores de arte no entanto aconteceu uma tragédia na sua vida em 1735 a sua esposa Marie-Ritte faleceu pouco depois a filha de Amos também faleceu portanto eles tinham dois filhos juntos o mais velho e a rapariga mais nova a bebê na altura tinha para aí dois anos e acabaram por falecer as duas com muito pouco tempo de diferença ele ficou arrasado ele era uma pessoa muito calma muito dana à família mesmo assim apesar de todo este sofrimento ele continuou a pintar e a sua popularidade era enorme dentro e fora da corte em 1740 o Chardon foi oficialmente apresentado ao rei Luís XV e foi aqui então que ele ofereceu a obra orações e ele também expunha regularmente na academia real e para além de expor regularmente ele trabalhava na academia portanto foi-lhe dado um ordenado ele chamava-lhe uma mensalidade era um ordenado e ele ajudava a organizar exposições as exposições dos salões portanto tudo lhe passava pelas mãos e ele era uma pessoa muito académica muito calma e extremamente competente no entanto estava a viver um período difícil da sua vida mais tarde ele acaba por voltar a casar um segundo casamento isto em 1744 com a Françoise Marguerite Poget na verdade nós temos uma imagem da Françoise que estamos a ver aqui na tela que ele pintou 30 anos depois do casamento portanto eles ficaram durante muito tempo juntos a Françoise também engravidou mas o bebê também faleceu pouco depois de ter nascido portanto ele continuava casado com a Françoise e ainda tinha um filho mais velho esse filho mais velho era um artista ele seguiu as pegadas do pai diziam até que ele era muito talentoso ele ganhou uma bolsa do Grand Prix de Paris ou seja ele ia estudar para a Real Academia de Paris em Roma e foi foi para a Itália só que infelizmente cometeu suicídio em Veneça isto destabilizou muito o Chardin perdeu todos os filhos em especial o filho que era mais velho que era o Jean-Pierre era muito ligado ao Chardin eles trabalhavam juntos ele ensinava-lhe muitas coisas portanto era o filho também era muito ligado ao pai queria ser artista como ao pai portanto perder o fim desta forma foi uma grande tragédia e abalou muito o Chardin que já era uma pessoa muito séria muito decisuda muito fechada portanto não era assim daquelas pessoas exuberantes mesmo com tudo isto foi exatamente nesta altura que o Chardin estava no auge da sua carreira os seus patronos e os seus clientes eram os mais ricos nobres de Paris e até o próprio rei lhe pagou mil e quinhentos livres pela obra senhora com um órgão e um pássaro e são desta época trabalhos impressionantes mais académicos mas impressionantes com as suas pinturas de género mais sublimes como este que é a Enfermeira temos que ressaltar aqui um novo período da vida do Chardin quer dizer depois de tudo isto que está acontecendo na sua vida ao abalar ele tem os seus maiores êxitos comerciais mas vocês reparem que nesta obra A Enfermeira é uma pintura de género que já não nos está a retratar o ambiente calmo da alta sociedade pois não pois é o Chardin é extremamente conhecido porque ele pintou aquilo que se chama o terceiro estado os invisíveis aquelas pessoas que normalmente não faziam parte da obra de arte as criadas as professoras as enfermeiras as pessoas que limpavam as ruas entendem ele começa a pintar pintura de género cenas da vida mas cenas da vida fora da rica aristocracia de Paris Chardin um pintor do roco francês que não gosta de futilidades que não gosta de luxo que não pinta cenas sensuais um pintor calmo um pintor que tem quadros serenos que pinta la vie silencieuse e que pinta o terceiro estado os invisíveis esta é a magia de Chardin ele é contra a corrente ele é talvez o mais rebelde de todos os pintores do rocó e quando olhamos para ele não parece nada pois não Chardin apresenta ao mundo as lavadeiras as governantas as enfermeiras as criadas os criados que compõem a sociedade parisiense são obras calmas são obras simples se é um exagero dramático mais característico do rococó são cenas do quotidiano a paleta de cores de Chardin é austera nada aqui é extravagante vou-vos mostrar agora uma das minhas obras preferidas de Chardin que eu acho que sempre que vejo esta obra percebo que o rococó está mesmo ali e que isto vai acabar tudo que a revolução francesa porque até que ponto é que só as pessoas ricas e poderosas é que viviam porque os outros sobreviviam era uma desgraça portanto e esta obra o Chardin faz-me sempre pensar está quase isto está quase a rebentar vamos ver então esta obra é a criada de cozinha uma obra de 1738 aqui Chardin mostra-nos uma criada e uma casa burguesa e nós sabemos que é uma casa da burguesia e não uma casa da aristocracia porque é assim burguesia tem dinheiro aristocracia também só que aristocracia tem mais e porque é que nós sabemos que isto é burguesia e não é aristocracia porque não há lixo e nem há muitos criados e nem há muito desperdício há fartura mas não há excesso porque a aristocracia era tudo em excesso nós já vimos aqui imensas obras que é assim era demais não é verdade era mesmo mesmo demais esta obra no entanto mostra-nos uma pessoa comum a trabalhar na cozinha uma cozinha da nobreza sem drama uma coisa muito comum sem erotismo sem drama sem aquele larido todo do recocó ao contrário de tudo que se poderia pensar estas obras foram um sucesso se calhar as pessoas já estavam assim a chegar a um ponto em que já queriam apreciar outras coisas é verdade foram um sucesso foram um sucesso na aristocracia na burguesia e também através das cópias que eram distribuídas ao povo foi um sucesso toda a gente gostava muito de Chardin Chardin continuava a sua carreira para além destas cenas da vida cotidiana também fazia a sua carreira dentro da academia ele era considerado um académico no sentido que ele trabalhava por trás ele trabalhava todos os dias na sua academia ele ajudava outros pintores organizava portanto toda a parte burocrática que está por trás ele fazia mas as coisas vão mudar mais uma vez portanto nós temos aqui algumas mudanças na vida do Chardin o Chardin agora já está com muito mais idade está um bocadinho farto das pinturas de género a verdade seja dita porque vocês lembram-se que a grande paixão dele não era nada disto a grande paixão dele são as naturezas mortas e dentro do mundo da academia isso não era bem-vindo mas ele chegou a uma idade já estava com o dinheiro chegou a uma idade também já estava um bocadinho desiludido da vida perdeu os filhos não queria saber na verdade ele não queria saber e decidiu voltar para o seu grande amor para as naturezas mortas a vida na academia também estava a mudar tinha um novo tinha chegado um novo diretor nada de Chardin considerava um velho da velha guarda um antiquado sem talento humilhável lembram-se que eu disse que ele tinha um salário portanto eles pagavam mensalmente uma quantia para ele trabalhar na academia ele reduziu-lhe isso para quase metade portanto não se suportavam e este novo diretor da Real Academia é este senhor Jean-Baptiste de Marie-Pierre ele é muito conhecido na verdade ele era pintor desenhista administrador bastante poderoso e era um novo diretor que abominava acima de tudo naturezas mortas e pinturas de género portanto saiu a sorte grande ao Chardin deste período são obras magníficas de Chardin vamos ver porque o Chardin vocês já perceberam era contra a corrente diziam que ele não devia fazer naturezas mortas e ele começa a fazer estas coisas maravilhosas estão a ver temos aqui a natureza morta com a raia temos a natureza morta com coelhos temos a fonte de cobre enfim alguns dos seus mais magníficos trabalhos de natureza morta com o passar do tempo o novo diretor acabou por o despedir mandou-o embora e ele foi ele também não estava já para muita coisa vários problemas então começaram a surgir na vida do Chardin primeiro o ser do mundo académico depois de tantos anos de carreira por muito que ele quisesse fazer o que queria não foi bom especialmente da maneira como saiu de uma forma humilhante sendo considerado um velho ultrapassado enfim depois ele teve um problema de saúde com os seus olhos portanto a visão ele estava a perder a visão e o que ele fez foi em vez de continuar a pintar com óleo ele decidiu experimentar uma nova técnica novos materiais ele achava que assim não esforçava tanta vista até ele começou a pintar com pastel portanto o Chardin é considerado um dos precursores da pintura com pastel o Chardin dizia que não pintava com as cores pintava com os sentimentos portanto para ele óleo ou pastel era a mesma coisa e acabou por fazer algumas obras lindíssimas como esta que estamos a ver que é um vaso de flores de 1760 e também esta a natureza morta com caneca branca de 1764 no entanto claro que no mundo da arte as pessoas não apreciavam muitas vezes as pessoas achavam que a obra da arte tinha que ser óleo na tela às vezes ainda há quem ache isso portanto isto não era apreciado ele não era rentável o Chardin estava fora do mundo da arte ele viveu o resto da sua vida na obscuridade sem compradoras para a sua obra e acabou por falecer de doença com 80 anos a 6 de dezembro de 1779 em Paris lá naquele bairrinho onde ele nasceu claro que o Chardin não era uma pessoa muito lembrada porque depois de tudo isto não é? com a revolução francesa a estética mudou muito mesmo dentro da estética do recocó ele não era muito lembrado foi esquecido como sempre sempre que falamos aqui de pintores famosos isto acontece ele vai sendo redescoberto ao longo do tempo não é verdade? as pessoas vão começando a redescobrir o Chardin em 1860 na verdade iniciou-se uma coleção de Chardin isto porque no século XIX os críticos descobriram o Chardin e pintores como o Matisse e o Delacroix começaram a copiá-lo portanto em 1860 o Louvre decidiu fazer então começar a comprar obras de Chardin para fazer uma coleção deste pintor para o seu museu isto fez com que as suas obras valessem muito mais acabou por o tornar muito conhecido hoje Chardin é considerado um dos maiores pintores de naturezas mortas do século XVIII um mestre da técnica de pintura a pastel um artista contra a corrente um mestre da cor que inspirou nomes como Matisse e Delacroix e também um dos maiores pintores do recocó francês e pronto terminamos assim um pequeno vídeo acerca da vida e da obra de Jean-Baptiste de Simeon Chardin uma escolha dos membros do Clube Criarte se também vocês quiserem escolher alguns temas aqui para os nossos vídeos estão nesse membros do Clube Criarte já sabem basta clicar no botão que está por aqui por baixo de todos os nossos vídeos que diz aderir fica logo ao lado do botão de subscrever claro que os membros do Clube Criarte vão receber o guião deste vídeo que tem muito mais informação do que esta que eu estive a falar montes de coisas que eu vos vou mandar ok? se vocês são membros do Clube Criarte e ainda não receberam o vosso e-mail se calhar é porque ainda não me mandaram o contato por isso está aqui o e-mail do Criarte podem então mandar o vosso contato para aqui mas por hoje é tudo nós na próxima semana temos mais atualizações não se esqueçam de fazer um gosto de partilhar os nossos vídeos o Youtube não está assim a mandar os meus vídeos portanto façam um comentário porque isso ajuda muito nem que seja um ponto de exclamação ou então digam-me qual é a vossa obra preferida de Chardin se conheciam Chardin se gostam de Recocó qual é o vosso pintor de Recocó francês preferido e pronto estamos falando aqui nos comentários pode ser eu vou ficar por aí também a responder por hoje é tudo fiquem bem eu sou a Sara tchau 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 tchau